Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Quarentena Cast, o videocast da quarentena. E hoje nós estamos recebendo Thaís Iodelli, formada em jornalismo e autora do blog Risenhas. Também escreve no Pós-Fácil, na newsletter Associação do Sem Carisma, além de ter um Instagram ali super movimentado também. E desejar ter trabalhado no mercado editorial. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda. Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Aí, valeu. Estamos aqui também com o nosso amigo Tim. Cumprimentar o pessoal aí. Bom, pessoal, tudo bem? Thaís, obrigado pelo convite. Tanto eu quanto o Rodrigo somos espectadores aí dos seus stories. E a gente fica feliz quando tu aceitou o convite. Vamos bater um papo aí sobre mercado editorial, livros e tudo mais. Eu vou começar com a pergunta bem fácil já. Falar sobre o negócio do livro. Olha só, a gente frequentemente fala sobre esse assunto, né? Porque o negócio do livro, do jeito que ele acontece hoje, eu não sei se ele parece muito sustentável, né? Porque a gente pega, assim, por exemplo, né? Vamos pegar os exemplos mais recentes, assim, da quebradeira das grandes livrarias, né? Então, isso é um indício, assim, a gente que é do meio, já sabia que a coisa não ia bem fazer há muito tempo, né? Mas eu acho que essa história da quebradeira das livrarias é um índice, assim, que meio que vaza para o público geral. Que mostra que tem alguma coisa errada, assim, nesse sistema, né? Alguma coisa muito errada. Então, se a gente pega, por exemplo, coisas simples, como, por exemplo, se a gente focar em um dado só, de que o autor recebe 10% do valor de capa, né? No modelo. Sendo que o autor é o cara que, embora o mercado, o negócio do livro em si seja composto de um monte de profissionais e tem a dedicação de um monte de gente, o autor é responsável por grande parte desse negócio que chama livro, né? Afinal de contas... Depende da existência do autor para existir também. Depende dele. Então, o que que tu pensa sobre esse modelo, assim, ou o que que tu, com a tua experiência, porque tu já trabalhou em várias editoras e agora tu frila para várias, né? Qual que é a tua visão, assim, sobre esse modelo de negócio? Tu acha que isso dura muito tempo do jeito que vai agora? Para onde que tu acha que vai isso? Qual o teu palpite? Eu estava, curiosamente, falando com uma amiga minha essa semana, que também é do Mercado Editorial, sobre como está tudo muito bagunçado e é difícil ver, enxergar algum futuro feliz para o Mercado Editorial, sabe? Porque tem muitas práticas de gestão dentro desse mercado que trouxeram a gente até onde a gente está agora, com as livrarias quebrando, com todas essas dificuldades e não conseguindo pensar, por exemplo, como melhorar, sabe? Por mais que a gente crie algumas ações para tentar tapar um pouquinho o buraco, sabe? Do navio para não afundar de uma vez, não são coisas ainda que vão fazer ele se salvar. Por exemplo, essa questão da consignação, sabe? É uma coisa que existe, acho que praticamente só aqui no Brasil, que é de vender livros consignados para as livrarias, que é assim, a livraria faz um pedido, sei lá, 500 livros. Ela não paga por esses 500 livros. Ela só vai fazer um acerto do que foi vendido e devolveu para a editora dois, três meses depois. Então, até tipo, tinha um momento em que, ah, todo mês tinha um acerto, ah, desses 500, quanto você vendeu? Vendemos 20, beleza, paga 20 para a editora. Só que conforme foi aumentando a crise, conforme foram tendo mais dificuldades, as editoras estavam ampliando muito o prazo de pagamento. Então, era muito comum você ter uma Saraiva, por exemplo, tendo 90 dias de prazo para pagar os livros para a editora e ainda não conseguir pagar dentro desse prazo, pedir mais prazo para conseguir pagar. Então, imagina quantas editoras ficaram meses sem receber de um dos maiores livrarias do país por má gerência deles, sabe? Então, é uma coisa que eu não vejo, assim, com muito otimismo, porque ao mesmo tempo em que está ali a Amazon, a Amazon está conseguindo pagar todo mundo direitinho, porque a Amazon tem dinheiro, só é a empresa do cara mais rico do mundo. Se ele quiser pagar as pessoas para fazer o trabalho, ele pode, né? Só isso. Aí fica fácil, não tem como competir, né? Só que o pior mesmo é que a Amazon trabalha direito. É, isso aí é um... Problema, sabe? A gente, enquanto independente, a gente fica, pô, vamos lá ajudar as pequenas e coisa e tal. Mas a gente que anda, às vezes, com o livro embaixo do braço, deixa nas pequenas e se ferra com as pequenas também, né? Então, tipo, Amazon, todo dia, 29 do mês, eu recebo ali os e-books lidos, os livros vendidos, enfim. É um dinheiro que tu tem uma expectativa que tu sabe que não vai ser frustrado, pelo menos por enquanto, né? E é bizarro, porque quando a gente pensa nas grandes livrarias, assim, nessas redes, né? Eles, ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, eles tiveram que ir expandindo o negócio, assim, que livro virou só mais um negócio dentro das lojas para vender, né? Exato. Mesmo assim, os caras não conseguiram se manter, sabe? Mesmo assim, está a quebradeira. Então, é bem pessimista. Teve um momento de grande otimismo, né? Que foi ali no comecinho de 2010, eu acho, que daí tinha, sei lá, em algum momento, tinha apenas duas livrarias culturas no Brasil inteiro. Eram as livrarias mais famosas do Brasil, tipo, lojas lindas, maravilhosas, todo mundo frequentava, vendia bem. O pessoal que atendia para ser qualificado, né? É isso que eu ia dizer. É, um pessoal que era qualificado que lá, vendendo, sabe? Tipo, o pessoal que conhecia, o pessoal ganhava bem naquela época também. Aí, acontece isso, né? Nossa, estamos indo super bem, vamos fazer o quê? Vamos abrir mais loja, vamos comprar uma livraria pequena, vamos abrir, vamos abrir. É um mal, tipo, do capitalismo em geral, né? É o que eu vi. A gente não fica satisfeito quando chega num patamar bom. A gente quer sempre crescer, né? Que eu acho já errado. Não se mexe em time que está ganhando. Começa por aí. E aí, quando veio a crise, mano, veio forte, porque não era só uma questão de, nossa, estamos vendendo menos porque as pessoas estão ganhando menos. É uma questão de má gestão. Gastaram demais para abrir loja, gastaram demais para trazer outros produtos para dentro da livraria. Começaram a não cuidar tanto da equipe. Tipo, vamos cortar custos. Primeira coisa, mandar o livreiro bom que conhece os livros, que sabe vender embora e contratar um livreiro que não conhece tanto, sabe? Ou que vai demorar para conhecer pagando bem menos. Então, tipo, isso vai afetar diretamente na venda. Porque a pessoa, muita gente vai na livraria sem saber exatamente o que quer comprar, quer lá conversar com o livreiro, quer conhecer coisa nova. E é bom, né? É, e é a maior, melhor parte da experiência é isso, sabe? E é o grande diferencial que uma livraria física tem com a Amazon. Então, você não chega na Amazon e, tipo, tem um livreiro lá especialista para te explicar, sabe? Tem um algoritmo ali, tem mandando um monte de livro aleatório com base nas suas pesquisas. Exato, tem o algoritmo e tem, no máximo, se você tiver paciência e gosta de ler, as avaliações dos leitores. Mas, assim, você quer ainda alguém especialista, sabe? Você quer alguém que entende, que consegue indicar umas coisas com propriedade. E esse era um diferencial que eles tinham que simplesmente acabou por ganância deles, sabe? E eu sempre falo isso. O problema, ah, mas a Amazon matou as livrarias grandes aqui no Brasil. Não, não matou. Quem se matou foram elas mesmas. Ela ajudou a botar um preguinho no caixão. Porque fazia trabalho direito e entregava mais rápido e fazia mais desconto. Porque a guerra de preços é muito foda, assim, de lidar. Mas a maior parte do problema era a má gestão deles mesmo. É, e também o problema não é a Amazon matar as grandes livrarias, né? O problema é a Amazon matar as pequenas. Aí eu até acho que faz sentido a crítica, né? Porque é uma competição que é muito difícil para as pequenas se equiparar simplesmente pelo preço que a Amazon consegue colocar nos livros, né? A diferença é absurda. As grandes eu vejo a questão também de... Quem sou eu aqui para estar dizendo que eles entenderam errado o mercado, né? Mas, tipo, mas livro... Talvez o lugar do livro não era no shopping mesmo, né? Não era um lugar onde a família tradicional brasileira vai lá ver filme, passear e entrar em todas as lojas e não consumir, assim. Então, eu acho que passou um pouco, tipo... Teve essas culturas... Aqui em Porto Alegre tinha uma cultura maravilhosa, super bem servida. Nossa, sim. Mas com o tempo aconteceu isso, né? Enfim, não. Lembro muito dessa cultura. A primeira cultura que eu visitei foi a de Porto Alegre. Ia lá toda hora. O interior e o passeio certo era ir na cultura, sabe? Sim. Não, tipo, não sei se essa é a questão de shopping, porque dependendo do shopping até tem um bom público que consome e tudo mais. Só que é uma questão também, tipo, pra manter a livraria independente, por exemplo, funcionando. Ela não consegue competir em preço com a Amazon. Ela vai competir de outras formas. Ela vai competir com o ambiente aconchegante, uma curadoria bem feita de livros, tipo, ser especializada e tudo mais. Mas o maior problema da Amazon, além de todas as questões éticas da empresa, né? De questões de trabalhistas e tudo mais, é ela acabar virando realmente a única maior fornecedora, tipo, maior parceiro das editoras na venda. Sim. E eu lembro que quando eu trabalhava na Companhia das Letras, logo quando eu cheguei aqui em São Paulo e fui trabalhar lá, era 2014, a Amazon ainda não tinha chegado de vez no Brasil, porque as negociações estavam trancadas justamente porque as editoras tinham medo de que ela pegasse grande fatia do mercado. Então, elas não queriam depender da Amazon. E acabaram fazendo muitas ações com cultura, com saraiva e tal, pra não priorizar a Amazon pra elas não ficarem reféns dela. Porque era justamente isso. A Amazon chega baixando o preço lá embaixo, sendo que ela compra o preço pelo preço, o livro pelo preço cheio, né? Ela paga o preço. Ela passa, ela paga. Ela, tipo, ah, a gente comprou, quando a livraria compra um livro de editora é 50%, né? 50% do valor é o que vai pra eles. A Amazon bota 30%, 70% de desconto e ela não vai estar pertenendo esse dinheiro, porque ela tem capital pra vender. Isso aí é bom, né? Porque ela vende tudo que existe no mundo e ela pode se dar ao luxo de vender livro barato. Ela pratica dumping, só que é uma coisa ruim, né? Pro próprio mercado, né? Muito ruim, porque daí sai, todo mundo vai lá, ah, eu vou comprar na Amazon porque é mais barato e daí tem essa, né? A gente já não tem uma cultura de valorização do livro no Brasil. Todo mundo acha que um livro de 300 páginas custando 40 reais é caro. Não, é muito barato um livro desse tamanho com esse preço, sabe? Então, já tem esse negócio. Todo mundo vai na Amazon porque sabe que lá é mais barato. Mas daí depois, tipo, vamos dizer que daqui a cinco anos, a Amazon é a única que tá vendendo e pagando as editoras direito. Eles vão começar a querer pagar menos pras editoras. Mas o problema não é, ah, eles estão vendendo menos e estão perdendo dinheiro. Não, eles vão fazer as editoras perder dinheiro depois porque eles vão ser muito bem. E depois não vai ter opção pras editoras daí, né? É, daí, tipo, temos que vender pra Amazon, não tem o que acontecer. Daí a Amazon vai querer pagar 30% do valor do livro pra uma editora. E uma editora já não consegue pagar as contas com aqueles... Com os 50, é. É, tipo, com os 45, 30%, não, 40% que fica com ela porque 10% vai pro autor, né? E já não tá dando, já não fecha as contas. É um mercado que não... Eu sempre falo, o pessoal me acha radical às vezes, pro mercado editorial brasileiro se arrumar e tudo mais, ele tem que explodir e acabar e começar de novo. Começar do zero. Começar do meio errado. Tem um amigo meu que tem uma livraria pequena e ele fazia um negócio interessante. Mas, claro, que, tipo, vai contra o jeito que o mercado do livro funciona no Brasil. Porque, tipo, aqui é meio que... é consignado, né? Nos outros lugares do mundo, como tu disse, não é. E ele diz assim, olha, eu conheço meu público, eu sei o que que eles compram. Então, quando a Amazon faz um desconto de 70%, eu compro da Amazon, envio esse dinheiro e venda preço capa. Então, ele... Mas, claro, que ele tinha um capital pra fazer isso. Pra fazer isso, né? Dentro de algum dos nichos dele, assim, né? Não, e a gente, tipo, fala, né? A Amazon, nossa, esse bicho horrível do capitalismo, realmente é, né? Tudo no capitalismo é horrível. E aí, e daí... Só que daí tem essas coisas, né? Eles têm um marketplace dele que as livrarias menores podem entrar lá dentro, podem oferecer coisa legal, sabe? Eles têm um espaço pros outros ainda. E não é que fica lá escondido, não. Às vezes, o primeiro resultado é de uma livraria independente que tá oferecendo o livro lá dentro, né? Então, tem formas de trabalhar em conjunto com eles. Mas é isso, é sempre com muito cuidado, sempre com muito receio de, nossa, o que que vai ser no futuro? E o problema é que, muitas vezes, as pessoas, até dentro de editoras, não percebem, às vezes, muito as oportunidades que existem também, sabe? Porque a forma que, principalmente, divulgação do livro é feito ainda aqui dentro do Brasil é uma forma de 30 anos atrás, sabe? Parece que falta ainda muito caminho pra eles aprenderem, tipo, como trabalhar tecnologia, como fazer direito, uma coisa que lá na Inglaterra e nos Estados Unidos é uma coisa super, por mais que ela também, acho que tenha tido problema de queda de vendas e tal, mas, pelo menos, eles são muito mais organizados e eles têm processos. Aqui não tem processo em lugar nenhum, tipo, não tem processo dentro das livrarias, não tem processo dentro das editoras. A única que tem processo e que funciona por ter um processo definidinho é a Amazon, então, tipo... O que será, né? O que que a gente vai fazer, sabe? Essa questão eu ia até te perguntar, assim, porque tu já tem uma experiência ali com o Frilo agora, bastante tempo, trabalha no Instagram, que eu acho super legal, e o Pós-Fácil que voltou agora, depois de algum tempo parado, enfim, né? Até é um negócio interessante como o blog tinha caído e agora as pessoas estão querendo ler conteúdo mais aprofundado de novo, enfim, com mais caracteres, assim, fora do Instagram. E, justamente, assim, talvez um pouco dessa falta, adorei o que tu falou, a falta de processos dentro do sistema literário está fazendo com que o escritor independente, pela sua situação independente, assim, ou se vira ou não acontece, meio que está conseguindo entender mais os processos e a comunicação e do que as próprias grandes editoras, assim, né? Eu vejo escritores e grandes editoras reclamando, bah, mas a gente não está conseguindo, como é que tu está fazendo, não sei, então eu vejo que talvez o escritor mais antigo, ele deixava muita coisa na mão da editora, e com razão, né? Porque faz parte da prestação de serviço deles, do contrato, mas acabou que a editora ficou um pouco ultrapassada e isso acaba prejudicando muito do escritor contemporâneo, que está aí tentando e a editora não está fazendo por onde, né? É, eu vejo isso, tipo, é muito um problema de visão e de acompanhar as mudanças, né? Tipo, obviamente, editora ainda é super importante, por todo o trabalho de edição que faz, com todo o cuidado que tem e tal, mas os autores que estão fazendo sucesso na internet agora estão fazendo sucesso porque eles entenderam a internet, primeira coisa é isso. Mesmo sem gastar nenhum dinheiro, só sabendo se comunicar com o público, ele já consegue ter um salto muito maior e as editoras acabam até procurando esse tipo de autor, às vezes, para trabalhar, sabe? Porque já tem um público formado. Já as editoras, não, eles ainda acham que vale a pena pagar 40 mil reais para fazer um anúncio num aeroporto. Quem é que vai comprar um livro que viu num aeroporto, sabe? Bah, com 40 mil reais tu faz tráfego pago na internet, tu tem um... Exato, você pode fazer post patrocinado e pior, quer dizer, pior não, melhor, você pode pegar esse valor e dividir entre 20 influencers da área que combinam com o livro, pagar para eles falarem com o livro e vai dar resultado. Vai vender muito mais. Então, por mais que, tipo, eu lembro que quando começou a entrar as editoras nas redes sociais e se comunicarem mais com as pessoas, era ali em 2010, eu lembro que foi a Diana que me trouxe aqui para São Paulo, que era ela da companhia da época, ela, tipo, introduziu na Companhia das Letras, por exemplo, blog e redes sociais na Companhia das Letras. Você nunca conversava com a Companhia das Letras, o intermédio era a imprensa. Você via, ou a livraria, né? Você ia na livraria e conhecia a editora porque o livreiro indicou ou você lia no jornal que a editora tal publicou um livro. Agora você tinha um contato direto. E isso melhorou muito porque daí as pessoas começaram a associar a marca com a qualidade do livro, sabe? A perguntar, a ficar curiosa, a se aproximar mais, a saber melhor dos lançamentos e tudo mais. Só que tem, ainda é uma coisa que parece que é uma via de mão única, do tipo, receba aqui a informação, mas não vamos pegar outras pessoas do mesmo meio para ajudar a fazer essa divulgação também, sabe? Tipo, ainda dão mais peso para o jornal, para um anúncio na Folha, para um anúncio na Piauí, do que a um post de um influencer que fala sobre aquele tipo de livro, que realmente lê, que realmente faz um conteúdo mais aprofundado sobre a obra, que tem gente que diz, nossa, por mais que seja uma, duas pessoas que digam que compram o livro porque a pessoa falou, é uma ou duas pessoas que, mano, vão com certeza ler e vão falar para os outros e vai ajudar a espalhar. Então eu vejo que ainda tem uma trava de pensamento do tipo, fazem marketing do livro, às vezes, como se tivéssemos há 20 anos atrás e não como se a gente estivesse em 2020. E eu acho que tem uma trava de pensamento, inclusive, às vezes, por parte do autor, porque eu já vi várias vezes, por exemplo, e até teve uma época que teve uma polêmica em relação a uma pessoa que fazia review de livro no YouTube. Ah, já sei do que você está falando! O autor falou assim, mas é absurdo pagar para um youtuber falar do livro. Tá, mas espera aí, não é absurdo pagar para colocar um livro numa ilha, na cultura? Ou não é absurdo pagar para colocar um anúncio no aeroporto? Por que pagar para uma pessoa que, teoricamente, é qualificada para falar sobre o teu livro? Então, às vezes, parece que tem uma visão meio romantizada, assim, da coisa, dizendo que, sabe, que só é bom se o cara falar do teu livro de graça. É, eu me menti... Porque o fato de pagar não implica que o cara vai falar bem. Exato, mas é isso que eles não percebem, né? E eu lembro muito dessa polêmica. Essa polêmica eu lembro muito também, assim, até porque eu trabalhei com... A gente não está no YouTube aqui, não. Ninguém vai nos xingar. Eu trabalhei com a Tati ali, né? E foi super bom. A Tati, quando eu lancei o Mandarilhos, em 2017, saiu uma resenha dela. Uma semana depois, esgotou a primeira edição do livro, sabe? Então, tipo, vendeu muito livro. Sim. E por causa dela, outras influências, outras pessoas que eu ainda não conhecia, me procuraram, quiseram ler. E esse tipo de investimento em público editorial, ele gera um engajamento orgânico que vem depois, com forma de onda, assim, que é super importante. E eu lancei livro antes disso, né? Eu lancei livro em 2009, na época do Urkut. E, tipo, o livro foram lido pela minha família, meus vizinhos e meus amigos de Bagé. Foi só isso. Então, tipo, se a pessoa não entender a internet hoje em dia, ou tu vai ter que trabalhar com o edital, que é um negócio ok para autores mais antigos, enfim, que não tem essa condição de fazer isso, então, não tem ou não se dispõe. Enfim, tem gente que... Até foi o Jefferson, a Asunção, que nos trouxe isso um dia. Ah, Rodrigo, mas tem escritores mais idosos, assim, que eles não vão conseguir se adaptar. Aí, para isso, a gente precisaria das políticas públicas, né? Tipo, ter editais de fomento, mas o autor da nossa idade, que não valoriza e não respeita o trabalho do booktuber, precisa dar uma conversada. Tem outro ponto nessa questão dos booktubers também, né? Que tem booktuber e booktuber. Sim, exato. Tu não vai pegar um cara que vai querer se queimar. Se o livro fosse uma porcaria, o cara não ia querer se queimar falando do livro, né? Não, tem muito isso. Eu lembro que até dessa questão, dessa primeira polêmica de quanto ela cobrava para falar do livro e tudo mais, o pessoal achou caro. Eu era do time, tipo, está cobrando pouco para ler esse livro e esse autor, sabe? Porque eu já odeio o autor, então... É, eu peguei a influência, eu não conheço ele, mas eu não... Não, eu já conhecia anteriormente, já era ruim. E daí, é um filtro que o próprio booktuber já faz, sabe? Se o autor realmente quer que leia, realmente acha que combine com o público, ele vai negociar com o booktuber. Às vezes não é esse valor que o booktuber recebe, é o que ele faz para espantar louco, porque, infelizmente, nessa área está cheio de louco, né? A gente já está nessa área, a gente já é louco, mas tem... Ah, e isso com certeza é, porque eu me lembro que o valor que apareceu ou ele tinha falsificado ou não tinha nada a ver com os valores que ela cobrava na época. Isso é fato. Não, eu lembro, acho que ele botou 2 mil, mas daí até conversando com a pessoa editora, não, no máximo paga 800 para um post, sabe? Mas eles botam esse valor lá no alto para espantar os doidos e se alguém realmente quer, vai lá e negocia. Geralmente é um valor mais baixo e tudo mais. E é um trabalho, né? E é um trabalho? E é uma trabalheira. O cara acha que o booktuber falar, ser pago para resenhar um livro, é um ir contra a literatura, não é ético, mas o jornalista que está lá na revistinha que você é amigo está ganhando um salário para falar do seu livro lá também, sabe? E a gente sabe que todo mundo lá naquele jornalzinho, na revistinha, todo mundo seu amigo, a gente confia menos ainda na opinião deles do que no booktuber. O booktuber não te conhece, então ele vai estar ali, ó, falando bem, falando mal. Os caras do jornal e da revista, a gente sabe qual é o seu círculo e a gente sabe que eles ficam batendo um nas costas dos outros. Então, é uma desproporção, sabe, essa crítica. E também é um medo, né, de perda de influência. Eu acho que é perda, é medo. Porque, tipo, eu vejo muita gente, assim, que delega tudo para a editora e aí sabe que a editora não vai ter colocado no youtuber e aí está brabo com as pessoas que estão dispondo a investir. E até porque, tipo, eu falo pela minha experiência aí, já não como autor, mas como leitor mesmo. Tipo, eu recebo bastante livro também e agora, nesse mês passado, eu me envolvi em três ou quatro projetos de leitura conjunto. Não sei nem, é uma loucura. E aí imagina como um booktuber que tem que ler, sei lá, um monte, trinta livros por mês. Não tem como isso. Sim, não, não tem. Eles têm que fazer um filtro depois de uma parte. Eu lembro que quando eu comecei nessa vida, ainda era o comecinho das editoras fazerem parceria, ainda estava tudo meio engatinhando. Então, eu recebia muita coisa e eu lia tudo, porque eu me sentia, tipo, na obrigação de ler tudo. Qualquer livro que chegasse para mim, eu lia, 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 lia. E até agora, eu estou há dez anos fazendo isso. Eu nunca fiz publi de livro. Os livros que eu leio é tudo de graça. Eu não cheguei nesse patamar, sabe? Mas eu lia tudo porque eu queria e tal. Agora chegou no momento que eu tenho que dizer, mano, não vai adiantar. Eu só leio o que eu quero e, assim, eu tenho que estar muito interessada para querer ler. Senão, nem manda, nem tenta. Posso até mostrar nos stories, mas, assim, eu não vou ler. Eu sei que, tipo, nem é. Ai, não garanto que eu não vou ler. Eu não vou ler, porque é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Qual é a tua atuação hoje, Thaís? Assim, no mercado editorial, o que tu faz? Então, hoje eu trabalho como frila ainda de redes sociais, né? Fazendo divulgação, tanto para editoras, quanto para autores também independentes. Ou, então, ah, essa editora não conseguiu fazer um plano de marketing para um livro que vai sair. Às vezes me chamam para ajudar para aquele título específico. Mas eu estou fazendo... Legal, então tu ajuda, talvez, numa assessoria de algum autor independente que queira, assim, de certo? Sim, sim. Eu estou fazendo um trabalho desses até agora, que está indo bem legal, assim. Mas também faço coisas gerais. Tem a Xão Editora, que é um dos meus frilas fixos, né? Eu tive essa sorte, tenho frila fixo, ufa. Então, a Xão eu estou fazendo desde redes sociais a contabilidade da editora. Eu estou fazendo de tudo. É de tudo mesmo, daí. É de tudo mesmo. Mas é legal para aprender como funciona e tal. Mas é mais comunicação, redes sociais. Trabalho com alguns influencers também, com a Camila Frender, que criou a newsletter da Associação do Centro Arismo. E tem um podcast também que é bem legal. E ajuda o Bookster também com as redes dele, que é um dos principais agora que tem no Instagram de perfil literário. Então, esses trabalhinhos aí que vai indo. O que aparece, tipo... Vamos pegando. Você sabe fazer isso? Olha, não sei, mas eu aprendo. Joga para mim. Precisa de dinheiro. Mas eu queria aproveitar, tipo, já que a gente entrou nesses assuntos, assim, eu já vi alguns posts ali, ou em alguns stories, algumas coisas. Diz aí, a gente tem bastante escritor independente nos olhando, tá? O que eles não podem fazer, o que é feio, o que é chato, é aquele autor que vocês, tipo, lá vem ele de novo, sabe? Dá umas dicas aí para o pessoal. Mandamentos para não ser um autor mala. Não seja chato. Não seja um autor mala. O primeiro, escrevi um livro, você me indica uma editora? Primeiro, essa pesquisa tem que ser sua autora. E eu sei que, assim, a gente sabe, né? Eu lembro na época que eu estava na faculdade, que eu fiz jornalismo, né? Mas eu fiz uma matéria que era de direito autoral. E eu lembro que a professora falando, tipo, ah, qual é a diferença de direito autoral e propriedade intelectual? Ah, propriedade intelectual é de empresa. Você faz uma invenção, você vai lá, você registra patente, tá, 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 tá. Ah, e o direito autoral? Ah, você escreveu qualquer coisa, você está protegido pelo direito autoral. Daí o pessoal, ah, mas por que não precisa registrar? Porque é autor. Autor está fixado na sua arte, ele não vai lembrar da burocracia. Então, é tipo, é muito isso, sabe? O cara não pensa nas burocracias. Só que a gente está numa fase em que você tem que pensar nas burocracias. E pesquisa é uma parte que tem que ser feita. O que é o seu livro? Em que linha editorial você acha que ele se encaixa? Que editoras independentes, principalmente, existem que podem se interessar por esse livro? Porque o pessoal já chega, como eu faço para publicar na Companhia das Letras? Amigo, você não faz. Tem que ter uma estradinha antes. É, tem, e é melhor para o autor independente ele ser publicado também, primeiro, por uma editora independente, do que uma editora grande. Porque uma editora grande vai ter 50, 40 lançamentos por mês e ele não vai trabalhar o seu livro. Ele não vai conseguir vender o seu livro para a livraria, ele não vai conseguir fazer o marketing do livro. Então, você vai ficar no mesmo patamar. Ah, você foi publicado pela editora tal, mas você ainda é desconhecido porque não teve esse trabalho. Mas você só mais um lá dentro. Só mais um. Tanto que você pega, são raros os autores nacionais publicados por editoras grandes que tiveram o seu primeiro livro publicado por eles. Todo mundo veio de uma editora independente que fez um bom trabalho de base, já conquistando algum leitor, já mostrando, ó, isso daqui pode ser uma promessa, que daí serve como uma vitrine e até para as editoras grandes apostarem depois nesse, né? Que elas ficam de olho nos autores e tal. E outra coisa que eu, pelo menos, como blogueira, me irrito muito é a pessoa chegar, Oi, eu publiquei um livro, você quer ler? Não. Não quero. Obrigada. E a pessoa chega assim, ela não fala sobre o que é o livro. Ela não fala, ela não faz uma sinopse do livro. Ela não tenta te falar dele de um jeito interessante. Então, tipo, como eu vou querer ler o seu livro se eu não sei sobre o que ele é? Eu não vou fazer isso de pesquisar para saber o que ele é. Eu não sou assim boazinha, sabe? Você tem que vender o livro para mim. Então, e isso serve também para editoras. Quando você manda um original, você tem que vender o livro para a editora também. Você tem que fazer uma carta de apresentação, você tem que fazer uma sinopse, você tem que fazer, às vezes, até um resumo do livro. Isso não está antiquado, né? Não, não está antiquado, mano. Você tem que vender mesmo, sabe? E não é a nossa, mas eu sou um gênio novo que não foi descoberto ainda. E assim que as pessoas forem ler o meu livro, elas vão descobrir que eu sou um gênio. Primeiro, você tem que convencer a pessoa a ler o seu livro, né? Ela não vai chegar. Nossa, eu acho que isso aqui é uma promessa só lendo o título do livro e começando a ler. Então, é muito de ter essa coisa de pensar realmente aonde o seu livro se encaixa e falar do diferencial, falar sobre o que ele é. É realmente fazer as pessoas se interessarem do mesmo jeito que um trailer de um filme faz você ficar com vontade de assistir esse filme, sabe? Ninguém vai no cinema cegas, às vezes, assim. Então, tem que ter esse trabalhinho. Não é só escrever e pronto, aí acabou. E esse é um mal da época também. Um mal da época. Você tem um autor bom hoje e ele faz um auto-marketing. Ele faz a construção do público dele. Ele se comunica com esse público. só funciona se você for Helena Ferrante. Ainda você não precisa fazer nada disso. Mas você não é Helena Ferrante. Então, mostra a cara e faz, né? É. Você não é... Você não vai ser o seliger isolado em casa só escrevendo, mandando pra alguém e pum, sucesso. Não. Você tem que mostrar a cara. Você tem que interagir. Você tem que fazer o trabalho. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Tem que trabalhar. Eu sempre lembro do Marcelino dizendo ah, tem uns alunos aqui da oficina que, tipo, eles não escreveram o seu primeiro conto estão pensando qual vai ser o salgadinho do lançamento. Não. Dá trabalho antes, né? Exato, mano. Primeiro você tem que terminar de escrever o livro. Depois você faz os corre pra conseguir ser publicado. Aí você tem o seu novo lançamento. E é capaz de nem ter salgadinho porque nenhuma editora tem dinheiro pra pagar o salgadinho. É, salgadinho só se alguém ajudar aí. Só se alguém ajudar, né? É capaz de não ter, inclusive, ninguém no lançamento também. Também. Nossa, mano. Pior coisa que não ter ninguém no lançamento. Então me dá uma dó. É que ela só tem uma amiga que diz ah, Rodrigo, eu tô muito preocupado em lançar o livro. O que a crítica vai achar? Se vão me criticar muito. Esteja preparada para o silêncio. O que não é silêncio já tá no lucro. Porque se falar mal, já estão falando. Já estão falando. Já foi lido. Mas se ficar quieto, mano, aí... Sim. Realmente. Thaís, queria voltar num negócio que tu puxou de leve. Eu tenho a impressão que o mercado editorial, assim, ele é um universo minúsculo onde todo mundo se conhece, né? Porque, afinal de contas, não são tantas editoras assim, né? Claro, tem várias editoras pequenas e médias. Mas, mesmo assim, não é um universo enorme, né? E isso leva a percepção, assim, de que tem, às vezes, um protecionismo muito grande do mercado em si e que tem uma panela, às vezes, que é difícil de furar, né? Sim. Como que tu enxerga? Já passou por situações? Já presenciou isso? Ou tu que tá... Porque tem outra coisa, assim, por exemplo, né? Eu já te vi falando várias vezes. Várias vezes não, mas já te vi falando sobre a tua entrada no mercado editorial, como tu fez, né? Mas que a perspectiva do autor talvez seja um pouco mais complexa, né? Porque é outra dinâmica e são outros objetivos, né? O profissional que tá tentando entrar pra trabalhar no mercado editorial, ele quer uma coisa. E o autor quer publicar. Como que tu enxerga essa história da panela, assim, enfim, da perspectiva do profissional e da perspectiva do autor? Panela sempre existiu, né? É uma coisa desde sempre e, pelo menos há um tempo atrás, mercado editorial era muito Rio de Janeiro e São Paulo. Então, era muito... Se você estudou na USP, se você estudou na PUC... A USP entrou mais agora, assim, no mercado editorial. Mas se você era da PUC e fazia letras ou jornalismo e gostava de livro, as suas chances de entrarem dentro de uma editora eram altas, porque o pessoal valorizava muito a PUC. Aí depois você descobre. Ah, não, mas é que a editora tal, ela é filha do negócio tal, que é amigo do editor tal. Então, é uma coisa, às vezes, muito familiar. Muitas editoras hoje ainda grandes são familiares, sabe? Tipo, é uma família realmente trabalhando e tudo mais, fazendo aquilo lá, que funciona muito, assim, por indicação. Ah, eu preciso de alguém pra trabalhar aqui na produção. Você conhece algum diagramador? Ah, o meu sobrinho não sei da onde, o filho que estudou não sei aonde. Ah, eu conheço. Então, bota lá pra trabalhar. Às vezes, não tinha nem... Eu lembro de um departamento da Companhia das Letras, que demorou muito pra eles anunciarem que tinha vaga e pedir currículo, porque antes eles pediam indicação. Eles mandavam e-mail pro pessoal da editora inteiro dizendo... É, indicação interna. Mandavam e-mail pro pessoal inteiro e dizia, vocês têm alguém pra indicar pro departamento tal? E era assim. E dizia, não, mas a gente pode divulgar no Facebook, no Twitter. Não, não vamos divulgar currículo, vai ser indicação interna. Porque é um mercado também meio complicado, às vezes. Você não precisa apenas saber fazer as coisas. Você precisa conhecer os livros. Então... Eu fico imaginando uma editora abrindo um negócio pra uma vaga, deve chover currículo de doido, né? Não, e chove currículo pra tudo, né? Abriu a vaga de estágio da comunicação. Ah, mas eu queria uma vaga de editor. Amigo, pelo amor de Deus, amigo. Primeiro que ninguém divulga currículo pra editor. Não abre essa vaga assim. Não abre essa vaga assim. E se abre, é alguém que trabalha em outra área da editora, que se dá bem com o editorial, que tem noção de editoração, que acaba subindo lá pra cima, sabe? É tipo um degrauzinho, assim mesmo. E é muito difícil realmente entrar sendo de fora. Eu entrei porque eram pessoas um pouquinho diferentes que tinham conseguido entrar lá dentro. Tipo, eu entrei por causa da Diana. Eu conheci ela por causa do blog. Ela comentou num post meu. Então, a gente começou a se seguir, ela fazia as redes da companhia e eu morando no Rio Grande do Sul na época e ela aqui de São Paulo. Mas ela não era do grupo, tipo, que eu chamo da Inteligência Paulista, sabe? Que é a Inteligência Paulista que trabalha nas editoras. Ela não era desse grupo. Ela já era de fora. Ela já era uma outsider. E ela já tava procurando pessoas de fora pra entrar lá dentro também. Então, quando a gente começou a ficar amiga, se falar mais, aí anos depois ela falando Thaís, tem um frila pra você aqui, se você se interessar. Eu, beleza, me interesso. Daí eu falei, quero me mudar pra São Paulo. Se surgir uma vaga, te colocamos aqui dentro. E aí ela deixou a vaga dela pra fazer outra coisa em editora e me colocou lá dentro. É só por isso que uma pessoa do interior de Santa Catarina chegou numa editora em São Paulo. Porque já tinha alguém que não tava pensando, ah, eu quero uma indicação da pessoa que estudou na universidade tal. Eu quero uma pessoa que eu acho que vai fazer um bom trabalho, que conhece os livros e tudo mais, independente de onde que ela vem. E aí, pela internet, por causa da internet, isso começou a mudar um pouco, assim. Ainda tem muito panelinha. Ainda existe bastante. Mas também tem muita gente legal de fora do círculo social vigente que tá conseguindo entrar dentro do mercado editorial e fazer uns trabalhos muito bacanas dentro do mercado. Seja numa editora grande ou também, principalmente, com editoras menores. Mudando um pouquinho a dinâmica das coisas, sabe? Ah, eu não me interessa. Nem se você fez sacudagem. Se você sabe se comunicar. Se você sabe editar um livro. Se você sabe diagramar. Se tá contratado, sabe? Vamos aí, vamos trabalhar. Porque é isso, tem... E o mercado editorial ficou muito preso a certas fórmulas também, do tipo de livro publicado, do tipo de autor publicado, por causa disso. Porque não tinha pessoa diferente. Não tinha gente de fora pra dizer, ah, isso pode ser interessante, sabe? E agora começam a entrar um pouquinho mais de diversidade dentro do mercado, mas ainda tem muito a ser feito. Tipo, ainda tem... A gente não vê negro da periferia trabalhando uma editora. Já tentei fazer isso lá dentro. Já tentei colocar um negro lá dentro da editora, mas não consegui, sabe? Então, é uma coisa que ainda tem muito a fazer, porque ainda é muito preso na panelinha. Ainda é. Aí você percebe, né? Nossa, vamos editar, abrir uma editora nova. Quem trabalha nele? Esse que é ex-record, que é ex-companhia, que é ex-intensão. É o currículo do pessoal. Os freelas que eu consegui é por isso, sabe? Foi pessoal com quem eu trabalhei. Que me ia me indicando. Faz parte. Infelizmente, conhecer pessoas ainda é. E até esses... Eu falei esses dias no Instagram, porque alguém perguntou isso, sobre ser frila e tal. E aí a minha amiga... Amiga, em qualquer área você precisa conhecer gente. Mas principalmente no editorial. É fundamental você conhecer gente. O bom e velho networking, né? Eu odeio essa palavra. Eu odeio fazer... O famoso networking. Caralho. Ai, vamos no lançamento. Você vai conhecer os escritores. Eu não quero conhecer ninguém, meu amigo. Já conheço gente demais nessa vida. Então tá, pessoal. Vamos passar aqui para o segundo bloco aqui do nosso videocast, que é esse momento de indicar algum livro toda semana para os nossos telespectadores. Tim, contigo. Então tá. Hoje eu indico o livro de crônicas do Vitor Neck, que saiu pela Editora Taverna. Eu, particularmente, não tinha lido as crônicas do Vitor, porque faz tempo que eu não tô mais no Rio Grande do Sul. Então não tinha mais contato com os veículos, ou muito pouco contato com os veículos daí. E me surpreendi quando eu li o livro, assim, porque o Vitor é um cronista de mão cheia. Eu adorei o livro. É muito bom. Então, indico porque é muito bom. Quando ele fala dos avós dele, nossa senhora, corre lágrima aí, né? É. Não existe mais Dia Seguinte do Vitor Neck. Eu já amei esse título. É bonito, né? A capa é bonita. É muito bom. Thaís, o que que tu nos apresenta aí? Yay! Então, eu vou até combinar com o meu look amarelo e vermelho. Peraí que tá igual eu, com o meu propósito. Tá igual eu. Eu não planejei isso. O Falso Espelho, que é da Gia Tolentino. Ela é uma jornalista que escreve pra New York e outros veículos e tal. E é um livro que saiu pela Todavia, com tradução de Carol Ben-Simon. Tá seguindo, né? Gaúchos! Vamos lá, vamos lá. Carol como tradutora. E é um livro de ensaios, na verdade, em que ela fala sobre a autoimagem e autoilusão. Então, são os ensaios que ela vai falar sobre nossa relação com as redes sociais, como a internet mudou de lá pra cá e como ela alterou o nosso discurso. Enfim, qualquer coisa em que a gente usa pra se enxergar ou pra criar uma imagem nossa para o outro, ela discute dentro desse livro. Então, tem desde esses ensaios sobre internet, a reality show, porque ela participou quando adolescente de um reality show de competição, muito doido. Ela fala sobre... Tem um ensaio maravilhoso que ela fala sobre golpes. Se chama... Alguma coisa em Sete Golpes, que daí ela fala de como o americano e o brasileiro também, né? Vamos assim dizer, ele celebra pessoas que são golpistas, basicamente. Tipo, ah, o cara ganhou dinheiro, fez fama. Mas ele é um baita falastrão, sabe? Como o Trump, como o cara do Fire Festival lá, que tem um documentário maravilhoso. Ah, sim, eu... Super doido. É, então ela pega vários casos, assim, de golpes dados em que as pessoas achavam que se davam bem e não se davam, mas, assim, de certa forma se deram bem. E ela coloca, assim, no meio, o único jeito de se dar bem dentro da América é você ser um golpista, sabe? É, enganar todo mundo, sabe? Tipo, tirar vantagem dos outros. E tem muitos ensaios, tem um ensaio muito legal sobre heroínas da literatura, de como ela enxergava as personagens femininas em diferentes etapas da vida dela de leitora. Tem muito sobre feminismo, enfim, é um dos meus livros favoritos desse ano, porque é pra pensar. É aquele livro que você lê e se sente inteligente porque você pensa, ah... Mas ela escreve muito bem. É, muito bom. Delicioso demais. E eu me lembro quando a Carol tava traduzindo, ela postou vários insights ali nos stories e ela tinha gostado dela. Stories dela. Nossa, é muito bom. É porque a Gi, ela fala de um jeito bem pessoal. Ela parte de uma história pessoal pra ir pra alguma coisa maior, sabe? Então, a identificação que rola, assim, daí... A proximidade com o texto é muito grande. Então, por isso é bom. Massa. E, bom, a minha indicação até... Vou dizer pra vocês, eu acho que eu... Talvez, eu não tenho certeza se é o que eu mais gostei do ano, mas se não é, tá no top two. E ganhei num sorteio da Thaís. Ah! Ah, Pessoas Normais da Sally Browning. Primeiro e único sorteio. Primeiro e único sorteio que eu ganhei na minha vida. Olha aí, que bom que foi um livro bom que você ganhou. Ah, livro muito bom. Tá todo cheio de marcação aqui. Marquinha. Fui assistir a série depois, porque é muito boa. A série é legal também. O livro é melhor. A série é super boa. Eu não vi ainda. Ah, é muito bem produzida, assim. Eu não sabia que tinha ganhado no sorteio da Thaís. É a primeira vez na vida que eu ganhei um sorteio demais. Muito bom. E o bom é que o livro era muito bom mesmo, né? E então... É muito maravilhoso. A Sally Browning... Eu quero outro livro dela, mas tá esgotado. Então, eu estou já pedindo aí pra companhia da Thaís. Ah, esgotou! Tá esgotado. É Conversas Entre Amigos ou alguma coisa assim? Conversas Entre Amigos. Eu gosto mais do Conversas Entre Amigos do que Pessoas Normais. Eu gosto mais, eu acho. Tá. Expectativas foram criadas agora com essa afirmação. Não, mas tem muita gente que acha o contrário. Gosta mais do Pessoas Normais do que Conversas Entre Amigos. Então, fica dividido. Essa capa eu achei linda, assim. Bah, eu achei o livro muito bom, assim. Muito bem traduzido também. A Débora Lansberg. Uhum. Livro muito bom. Maravilhosa. Então, já fica a dica aí. Pessoas Normais. Sally Browning. Se vocês tiverem a sorte aí, quando a Thaís fizer outro sorteio, participem. Então tá, pessoal. Em breve. Thaís, muito obrigado por topar essa conversa com a gente. Ficamos super felizes. Eu que agradeço, gente. Deixa um recado aí pro pessoal e tamo por ti. Então, gente. Quem quiser conhecer as coisas que eu faço e tal, é só ir lá no Instagram. É arroba Thaís, com dois z's. Sem H, sem Y. É do jeito que se fala mesmo. Que lá eu posto tudo. As coisas que eu tô fazendo no blog, no Pós Fácil, na Associação do Sem Carisma. Que é uma newsletter que eu faço junto com a Camila Frender. Que minha parte na newsletter é falar, indicar livros. Então, toda semana, sexta-feira, a gente manda por e-mail. E tem indicações de livro lá. Ou outras coisas doidas também. Mas todos os textos são maravilhosos do pessoal que escreveu lá. E como é que é o site aí, pra o pessoal achar? Pra se inscrever na newsletter. Ah, pra se inscrever na newsletter. Ah, é um link estranho. Tem link na bio. Eu vou botar o link aqui. Eu pego na tua bio e boto aqui. Na descrição. É, no Instagram. Vai, link na bio. Que um dia eu vou chegar no arrastinho pra cima. Deus queira. Vamos lá. E é isso, gente. É só entrar lá que tem tudo. Inclusive, gatos e Fórmula 1. Gatos e Fórmula... É, gente. É bom avisar que todo final de semana de corrida de Fórmula 1, sexta, sábado e domingo, fica meio que, tipo, monopolizado o assunto no meu tempo. Porque eu sou muito hétero, infelizmente. Então tá. Obrigado. Obrigadão. Valeu, gente. Obrigada. Valeu. Até mais. Até. Um abraço. Tchau. Tchau.